Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Estou aqui ao lado do especialista, a Gabriela Miltrel, e ela vem nos falar exatamente sobre esse momento de um curso para cuidar, para prevenir e até, quem sabe, buscar fazer cada vez melhor a vida dessas pessoas que não estão lá muito boas, que não estão lá tão felizes. Como é que vai se dar? Como e aonde esse curso? Então, o curso vai acontecer no Auditório do Le Monde Empresarial, fica ali na região do Estela Mares. O intuito do curso é a gente discutir como a gente faz esse manejo clínico, né? Ele é direcionado para profissionais e estudantes da área da saúde, então, quando a gente recebe essa demanda, né, às vezes a gente não sabe muito bem como encaminhar, como lidar, o que fazer, identificar os riscos, né, se é um risco alto, se é um risco baixo, o risco médio de uma possível tentativa de suicídio. Então, o curso, ele tem esse intuito de orientar os profissionais e os estudantes como ter esse manejo, né, quando a pessoa chega até a gente, o que a gente pode fazer? O suicídio, como todos sabemos, é complexo e que requer um trabalho preventivo, utilizando corretamente as estratégias e prevenções como colaboração em diferentes situações. Como é que isso, na prática, tem se dado e essa demanda aí? Exatamente. Como a gente entende que o suicídio, ele tem vários fatores, né, ele é multicausal, nunca é um motivo só que leva uma pessoa a tentar suicídio ou efetivar o suicídio. Então, a gente precisa que vários atores sociais estejam envolvidos, né, desde a área de saúde, educação, segurança. A gente sabe que o adoecimento psíquico, ele tem uma ligação direta com a qualidade de vida. Então, se a gente não consegue ter esses outros atores sociais envolvidos, né, vários setores da sociedade, a gente não consegue lidar com essa demanda, porque a gente sabe que o suicídio, ele está presente nas escolas, ele está presente nas empresas, ele está presente em todos os espaços que tenham pessoas, né, porque a gente adoece. Então, ninguém está imune ao adoecimento psíquico. Por isso que a prevenção, ela precisa acontecer em vários espaços diferentes. Esse curso para prevenir, remediar o suicídio, como é que está elaborada o seu conteúdo? Como é que também está preparada essa equipe? O curso, ele vai durar amanhã e tarde, então ele vai de 8 da manhã às 5 da tarde. Na parte da manhã, vai ser um curso mais teórico, falando sobre suicídio, esses dados, as pesquisas e uma discussão sobre o manejo. Na parte da tarde, é uma parte um pouco mais teórico-prática, onde a gente vai discutir casos e orientar esses profissionais e estudantes do que a gente pode fazer, né, quais são as estratégias, quais serviços que a gente tem, para onde a gente encaminha, né, quais equipes a gente pode construir, que rede a gente pode acessar, para que essas pessoas tenham um atendimento de qualidade e consigam sair desse quadro, né. O importante da gente discutir o suicídio não é falar apenas sobre morte, e por isso é um tabu, mas é falar dessa valorização da vida. Então, se a gente sabe que o suicídio pode ser prevenido, a gente precisa trabalhar com a prevenção, né. O curso, ele vai acontecer no dia 28 de setembro, é o último sábado do mês, de 8 da manhã às 5 da tarde, no auditório do Le Monde Empresarial. Vocês podem ligar no telefone 9602-1322. Importante, viu, gente, essa informação que a gente passa, se você conhece alguém que anda mais depressivo do que nunca, com ideias de tirar a própria vida, vamos correr, vamos estender a mão, vamos ajudar, e esse curso é de suma importância para prevenir e respeitar a vida. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mário da Organização Ardoni Melo, no Canal 25 da NET. E nesse tema tão relevante, quem sofre, inclusive tem tendências ao suicídio, precisa de um apoio psicológico. E dentro dessas e outras situações consideradas como doenças da atualidade, o plantão psicológico é concebido como um espaço para qualquer pessoa que chegue até um profissional e aí passe a ser atendida. A ideia central desta modalidade de atendimento é oferecer a quem procura a possibilidade de acolhimento a ser ouvida, que acaba sendo uma das principais vertentes e razões para que as pessoas cometam suicídio. Você acaba, muitas vezes, ficando numa condição de isolamento. A partir desta escuta, questões emergentes poderão ser trabalhadas. E os moradores do Benedito Bentes já têm uma condição com o plantão psicológico. Eu tenho o prazer de receber aqui o jovem Brivaldo Marques, prefeito comunitário do Benedito Bentes, para falar dessa ação. Brivaldo, parabéns inicialmente. Acho que isso é uma condição que deveria estar à disposição de todos mesmo. cada município, cada região, cada bairro tivesse um apoio psicológico. Tenho certeza que pessoas que precisam e se manifestam de forma silenciosa, muitas vezes se exclui, poderiam ser evitadas várias tragédias. Parabéns pela iniciativa. Gostaria que você falasse desse produto que está sendo colocado à disposição dos moradores do Benedito Bentes. Sim, sim. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia a todos, já tínhamos lá na Prefeitura Comunitária atendimentos convencionais, de segunda a sexta, só que iniciou a campanha de prevenção ao suicídio, dia 1º de setembro, setembro amarelo, e junto com algumas psicólogas que lá atendiam, a gente trouxe esse projeto para dentro da Prefeitura Comunitária. É um projeto gratuito, onde vai ser um ponto de apoio para pessoas que estão em crise, crise de ansiedade, crise de depressão, porque essas pessoas já têm dificuldade de ir a um psicólogo. Imagina esperar uma consulta, esperar uma marcação. Então, esse plantão psicológico é com esse intuito de atender mais pessoas, fazer uma triagem mais rápida em encaminhamento e até mesmo tratar algumas situações lá mesmo. Então, isso é importante porque as pessoas, como você falou, se isolam e ficam sem saída. Hoje tem o CVV, hoje tem o DISC 188, mas a gente sabe que precisa de um ponto mais próximo. Então, visando isso, eu junto com a equipe da Prefeitura Comunitária, fizemos essa associação com quatro psicólogas, que vai ficar as segundas e sextas-feiras lá disponível ao público. Vão ser atendimentos de 30 minutos. A gente pretende atender mais de 100 pessoas ao dia. E isso vai facilitar e muito. O nosso objetivo é salvar o máximo de vidas possíveis. A gente sabe hoje que o suicídio, em números, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio. Então, é um tema muito relevante, muito importante, principalmente para os jovens. Jovens de 15 anos, de 15 a 30 anos é a idade que mais acomete esse suicídio. Então, visando essa preocupação, e a gente sabe que o nosso complexo hoje é enorme, a gente precisa sim ter essa atenção, que é importante e as pessoas precisam. Então, a gente sempre está tentando buscar melhorias. E essa é uma das, o plantão psicológico. Então, todo mundo que tiver interesse, do Bilito Bentes, das adjacências, fica ao lado terminal. Toda semana tem atendimento. São quatro psicólogas formadas, que já atendem a população há bastante tempo. Então, são pessoas capacitadas para a gente evitar isso. Porque começou a campanha, muita gente veste o amarelo, mas na prática não desenvolve nenhuma atividade. Então, hoje, nosso grupo, a gente dá entrevista, a gente vai para a TV, para a internet, a gente faz uma divulgação, para as pessoas realmente verem que isso é um tema muito importante a ser visto. A gente tem que avaliar. Então, são pessoas cometendo suicídio que não é banal, não é frescura, cada um sabe o que passa. Mas a gente precisa ter vertentes para essas pessoas. Não só um psicólogo particular, não só o plano de saúde. E sim, locais que atendam gratuitamente, locais mais próximos. Às vezes, a pessoa não quer ligar, às vezes, a pessoa não quer se expor. E lá é um lugar mais próximo que a pessoa pode ir e ser atendida. Agora, eu pergunto, como a Prefeitura comunitária conseguiu reunir esses profissionais? Todos nós sabemos que muitos se permitem através da doação, mas outros também, eles são remunerados. Gostaria que você falasse exatamente desses recursos, como foi montar essa logística até a conclusão do plantão psicológico, Brivaldo. Perfeito. Não, hoje todas são voluntárias, a gente conseguiu isso. Eu fui atrás de pessoas que já atendiam a comunidade. E essas pessoas, em prontidão, já se manifestou, disse que tem um interesse, quero. Fizemos alguns vídeos nas redes sociais já para divulgar esse plantão psicológico. E tem pessoas que se preocupam, principalmente as psicólogas, as pessoas que trabalham nessa área. Então, elas sabem da importância que é ter um ponto de apoio para todas as pessoas que precisam. Elas atendem no âmbito particular todos os dias, pessoas de baixa renda, média, alta. Mas elas sabem que é difícil você ter acesso a um psicólogo hoje. Mesmo com toda essa campanha, mesmo com o DISC 188, existe poucos pontos gratuitos para a população. Não é tão fácil você conseguir. Então, assim que eu contactei elas, duas já faziam esse atendimento convencional. Quando eu falei com mais duas para ter maior adesão de pessoas através da quantidade de psicólogos. Então, assim que eu mostrei o projeto, vi a necessidade, elas, em prontidão, aceitaram, já começaram ontem. Então, isso não vai ser só em setembro, vai ser todos os meses. A gente sabe que o setembro é amarelo, mas o problema mental, o problema psicológico é o ano todo. Então, isso é um projeto voluntário, junto da Prefeitura Comunitária com as psicólogas. Isso é muito importante, esse tipo de setembro. E quando se fala, principalmente, Bivaldo, em continuidade, não é só o mês de setembro que as pessoas com depressão, elas precisam de apoio. Elas precisam de apoio sempre. Sempre, sempre. Como é que tem sido hoje a participação da Prefeitura Comunitária do Benedito Bentes? Como é que tem sido a relação com a Prefeitura Municipal de Maceió? Como é que você tem hoje tentado situações para a melhoria do povo, dos moradores do Benedito Bentes, como prefeito comunitário, Bivaldo? Não, hoje temos várias parcerias, inclusive, estamos lá com o CRAS, que é da Prefeitura Municipal. Estamos também com o SEBRAE, que é uma parceria com a Prefeitura Municipal. Já foi o PROCON, através do Estado também. Então, a gente hoje é um ponto de apoio que tenta agregar e aproximar do povo esses serviços. Porque a gente sabe que o SEBRAE tem no centro, para um meio, uma pessoa que quer ingressar em uma microempresa, para descer, perde tempo, perde dia de trabalho. Então, a gente sempre que vem uma demanda, a população procura. A gente fecha essas parcerias, tanto com a Prefeitura quanto com o Estado, porque o que a gente quer é o bem da população. Isso é importante, esse estreitamento. Com esse aumento de serviços, as pessoas têm uma credibilidade maior, a Prefeitura Comunitária. Então, tudo que a gente propõe hoje é bem aceito, bem quisto pela população. Isso porque a gente leva um trabalho muito sério, um trabalho que é para facilitar e para ajudar. Sem politicagem, na forma mais adequada e simples possível, para as pessoas se sentirem bem ali. Então, essa relação que a gente tem com tanto a Prefeitura como com o Estado, porque a gente visa sempre a melhoria da população. Dá para reforçar, mais uma vez, aproveitando a câmera 2, Brivaldo, a questão dos horários para o plantão psicológico que a Prefeitura Comunitária do Benedito Bentes está colocando para a população? Perfeito. O plantão psicológico é segunda-feira das 14h às 17h e sexta-feira de 8h da manhã a meio-dia. Lá temos atendimentos também durante a semana, que são os convencionais. Alguns pacientes desse plantão psicológico já vão ser encaminhados para esses dias normais e outros serão para alguma unidade mais próxima. Então, a semana toda temos 4 psicólogas atendendo lá a população. Quem tiver interesse, quem quiser ir, está lá. Na minha rede social, brivaldo.max, no Instagram, a gente responde qualquer dúvida. E quem for lá já vai ser atendido, já vai ter uma equipe pronta para atender e acolher vocês que precisam. Então, não deixe de ir, procurem ajuda, sempre é melhor viver. Brivaldo, um abraço, muito obrigado pela sua participação. Boa sorte lá como Prefeito Comunitário do Benedito Bentes, né? 200 mil habitantes, meu amigo. Para tomar conta de uma situação como essa, é preciso muito do trabalho. Vamos à luta. Tá certo. Um grande abraço e parabéns pela iniciativa. Depois da participação do Brivaldo Marques, ele que é Prefeito Comunitário do Benedito Bentes, falando aí desse Centro de Apoio Psicológico, é uma iniciativa bacana, hein? Se o prefeito de cada bairro aqui de Maceió buscasse através desses meios as lideranças. Eu estou vendo, inclusive, agora a corrida para o Conselho Tutelar, né? Isso é muito bom, né? Que iniciativas como essa, elas pudessem ser criadas. Então, vale a pena a dica aí, um trabalho muito legal, muito interessante lá no Benedito Bentes. Espero que outras novidades desse tão populoso bairro possam circular aqui no TV Mar News. Nós vamos a um rápido intervalo. No último bloco do TV Mar News, nós vamos trazer Alexandre Lino com seus pitacos e outras informações. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho